Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo! Torneio de artes marciais, vamos! Finalmente chegaram ao torneio de artes marciais. Vencendo, eles conseguiram passar das preliminares... Não, eles venceram e passaram das preliminares, sei o que eu quis dizer. E eles entraram no torneio, o Goku conseguiu entrar no torneio. E aí, pessoal! Hã? Mas já? Conseguiu entrar? É claro, mano, tá ligado? Eu sou fadinha, meu! Pois é, conseguiu! Esse aí eu tremei pra cacete também, né, meu? Que legal! Muito bem, galorinha! Porra, traduzir Outstanding era foda! Tá bom, meu! Até mais, até mais pra dar o seu... Como é que é que fala? Eu esqueci! Comédia, ó! Comédia! Comédia! E agora... É quase hora... De alegria! Vamos sorrir e cantar! Eu não sei o resto dessa música! Vamos sorrir! As batalhas vão começar! As batalhas vão começar! As batalhas vão começar! As batalhas vão começar! Torneio de artes marciais! Primeira batalha! Goku vs Giren! Ou Giren! Ai, você... Eu sou o apresentador? É, você é o que tem as melhores vozes aqui! Tá, lógico! Como é que é? Eu vou ter que fazer o microfone aqui! Ah! Competidor Goku! Goku, vocês estão aí! E... Goku! O que estão fazendo, Goku? Ele tem medo de mim! Eu dormi pra caralho, Eba! Sou Goku! Sou eu! Oi! Eu sou o Goku! Oi! Eu esqueci a voz! Tá brincando comigo! Não é! É outra! É a... É a do... Ah, você tá brincando comigo! É! Você tá brincando... É mais fina! É assim! Você... Ai, eu esqueci... É assim! Caralho! Passa por favor! Você tá brincando comigo! Não... Eu esqueci a voz! Por favor! Comece a primeira batalha! Por favor! Comece a primeira batalha! Eu vou bater você! Ah tá! Ele fica caído em tempão! Ficar sem fazer nada! Não sei assim! Até quando vai ficar sem fazer nada! Até quando você vai levando! Porrada porrada! Até quando vai se sacudir pancada! Até quando você vai... Porrada porrada! Até quando vai ficar sem fazer nada! A polícia! Patrôs do Deus! É justiça de um mundo cão! No mês de agosto sempre tem vacinação! Meu Deus! Na política, o futuro de um país! Que! Oh! Muito fácil! Muito fácil! Muito fácil! Muito fácil! Giran! Que é o meu... Ele tentou ter o meu nome, mas não conseguiu! Que é Giran! Nossa! 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 Hehehehe! Não sei o que significa essa palavra! Não sei também! O torneio de artes marciais! Segunda partida! Goku vs Nang! As pessoas mergulhariam! Acham que eu preciso vencer! Porque eu preciso levar a água para isso! Porque eu sou pobre! Eu tenho a sobrancelha cinza! Eu sou pobre! 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 Má! 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 Cacau! Má! 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 Tá beleza! Sua! Cadê ela? Eu não posso perder Paquim! Paquim?! Por favor! Comece a segunda batalha! Vamos lá! Vamos lá! Mais uma! É isso aí! Eu contra o leite nan! Leite que você dá para as crianças! aqui quando é sem nascida e elas precisam porque da força e é leite na leite na pra você e aqui oferecimento controle sujo eu tava fazendo propaganda do leite na pois é que tá fazendo esse marketing porque eu gostaria muito que eles tivessem me pagado e a pessoa eu ia ficar bem feliz também eu ia falar faber castel como é que é o nome da empresa que faz Nestlé 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 Neston é um produto da Nestlé muito fácil muito fácil não teve graça paz e amor xun-li xun-li hehehe ganha essa porra eu sou forte pra caralho mesmo né meu na real ele falou que o nan era forte muito bem não eu sou eu seguro que você é forte com certeza você é forte é? se interessa que eu tô excitado pra caralho pra lutar com o velhinho e tão forte eu não vou me segurar contra você eu não vou me segurar contra você nossa que horrível eu também não vou me segurar não porque até se eu segurar o meu pau eu não consigo lutar entendeu a piada eu não vou segurar meu deus alguém mata o Jean ai tem que ir no Sinai também vai então tá bom não é assim então tá bom vamos começar a batalha final issooo então galera no Dragon Ball original o Jack Chun ganha tá? já vou spoilers de um desenho de oitenta anos atrás é oitenta e seis mais velho que eu tenho trinta anos de desenho e o anime né o mangá é mais velho ainda então tipo mas ele perde na verdade mas no jogo você pode ganhar dele é no jogo mas eu vou perder porque é mais legal né não sei filho não se faz ah é mais legal né é que assim ó se você perde ou você ganha não faz diferença no jogo é eu acho eu não lembro agora pra ser sincero mas vamos perder pra ver porque no desenho ele perde voada porra vocês tão ouvindo barulho frenético ai porra da vez você quer pisca e não quer perder ah é que tem que perder tem que dar graça? é você não quer fazer um vídeo rápido? eu quero mostrar que eu posso ganhar ah sim vai vamos bater agora velho vai vai velho faz o teu é legal é tipo é legal esse modo aqui mas ele é meio limitado tipo não tem muito a variação de golpe é muito pequena desse modo aqui né sim do modo da aventura lá mas é que tipo tu faz ali e tu bate as três vezes olha o que é a mesma erradilha olha que louco você bate as três vezes e joga pra cima tá ligado? ele sempre vai ser isso é é basicamente isso é que tipo dá pra jogar pro outro lado pra agarrar também isso aqui não dá muita pena vou perder ok oh perdi vamos ver se é isso meu ou se eu sou imbecil e tenho que ganhar não sei não lembro e eu não sei inclusive outra chulei ah tem que ganhar tem que ganhar em mais um desenho você perde é que meio que bosta eu achei que dá pra perder mas beleza então vamos ganhar do velhinho sai daqui jack chun sai daqui jack chun eu perdi o jack chun não agora ele ta perdendo de verdade é agora eu to perdendo de verdade que legal toma seu velho engraçado vou tirar essa peruca na mão da cabeça tá perdendo a real ai meu deus ai meu deus ai meu deus não não eu vou perder É perda de verdade. Mano do céu, se eu ganhar com essa vidinha aqui, eu só iria. Tem uma recuperação, hein? Vamos, vamos, vamos. Ligou o X-Mode agora. Que isso? Caralho. Vamos lá. Toma. Ah, eu não tinha visto que essa barrinha diminui. Toma. Aí recupera depois com... É, recupera com os golpes. Da hora. Toma. Toma ali. Toma ali. Oh, não aceitou. Ui, 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 ui. Ei! Oh! Knockout! Quase que eu consegui, velho. Manda ali, manda ali, manda ali, manda ali, manda ali. Você vai tentar. Você vai tentar? Vou tentar. Vamos lá. Desire. Oh, galera, já vou... A gente provavelmente vai ganhar deles só no próximo episódio, que o Luiz vai tentar agora, então... Cachau! 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 Que risco, que absurdo Ai, o arregou um pouco Merda, merda, merda A gente pode subir, mas já vai subir Merda Que velho, maldito Tá foda, é a primeira vez que ele lutou Foi fácil pra caralho também Cara, foi muito fácil, você viu, né? Eu deixei ele ganhar, tá ligado? Sim Olha a menina Olha a menina Não, 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 que isso? Isso, velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, bate no velho Música de... Toma 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 Finalmente foi coroado O vencedor do torneio Isso é mentira, porque ele perde o primeiro Deixa, cara Supera Então ele viajou de novo pra procurar A bola do dragão Vai O que? Você tá saindo já O que é resto? Você é muito apressado, hein, vice? É verdade Você tá indo procurar por elas De novo É isso aí, meu Vou lá treinar um pouquinho Enquanto eu tô procurando, mas tá da hora Pra cacete, você Todo mundo é o melhor dos dois Só passa, cara, só passa Tá bom, tô indo Vem a nuvem voatória, meu Muito louca, eu vou botar o símbolo do Corinthians Nela, meu Vou ver vocês depois É isso aí, falobano Bravo Tá, 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 tá Se você não turnar o turno e remover o gamepad Se você não turnar o turno e remover o gamepad Se você não turnar o gamepad Se você não turnar o gamepad Muito obrigado Muito obrigado E a gente vai lá pra onde? Pra torre do músculo Pra torre do músculo Quando? No próximo episódio Tô aprendendo, galera Tchau 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 Tchau